Quem recebe o Bolsa Família e está há mais de dois anos sem atualizar os dados, deve fazer a revisão cadastral até dezembro deste ano. Quem não cumprir o prazo, poderá ter o benefício bloqueado ou até mesmo cancelado. Mais de 1 milhão e 600 mil famílias estão nessa situação. Para atualizar os dados e continuar recebendo o Bolsa Família, o beneficiário deve ir até um dos locais que coordenam as atividades do programa, como é o caso dos Centros de Referência de Assistência Social. Na hora do atendimento, é preciso apresentar os documentos de identificação do responsável, como é o caso do CPF ou do título de eleitor. Recomenda-se que o beneficiário também leve comprovante de residência, uma conta de luz e a carteira de trabalho. No caso das crianças, é aconselhável que se mostre a certidão de nascimento e o comprovante de matrícula na escola. O recadastramento é obrigatório a cada dois anos. Agora, se houver qualquer alteração na composição familiar, alteração na escola das crianças ou mesmo de residência, é necessário a atualização do cadastro, mesmo que seja num período inferior a dois anos. O Bolsa Família é um programa de transferência de renda a famílias que recebem mensalmente menos de R$ 70,00 por pessoa. Quem tiver feito a última atualização há mais de dois anos deve renovar o cadastro até o dia 13 de dezembro. Caso contrário, podem ter o benefício bloqueado ou até mesmo cancelado. Foi o que aconteceu com a dona de casa, Maria Andréia Costa, de 42 anos, que parou de receber o dinheiro no mês passado. Em julho eu fui fazer a retirada e não constava. Aí eu liguei no 0800, me informaram que foi por falta de atualização de cadastro. Agora, com certeza, todo ano eu vou procurar a data certa, vou procurar a informação para saber se está tendo recadastramento, quando vai ser. Vou procurar, com certeza, ter mais informação. Em julho deste ano, cerca de 13 milhões e 700 mil famílias foram beneficiadas pelo programa. Desse total, mais de 1 milhão e 600 mil precisam fazer o recadastramento. O Nordeste é a região com o maior número de pendências. 811 mil famílias devem atualizar os dados. As famílias que não atualizarem o cadastro até o final deste ano, até 13 de dezembro, vão ter o benefício bloqueado em janeiro e terão ainda a oportunidade de atualizar o cadastro antes do cancelamento. O bloqueio torna a parcela indisponível temporariamente, enquanto o cancelamento é a saída definitiva da família do programa. Apesar de ser uma saída definitiva, ela ainda pode procurar a gestão municipal do Bolsa Família, atualizar esse cadastro e retornar ao programa. Apesar de ser uma saída definitiva,